Olha a quantidade de sardinha que tem aqui. Isso que vocês estão vendo, tudo é sardinha. Tudo, tudo, tudo isso aqui. Todo esse movimento na água, toda essa água pipocada é sardinha. Tudo, isso tudo. Olha a quantidade, mas tem milhões dela. E cara, ela vai infinito pelo pio inteiro. Tem muito, 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 muito. Olha isso, velho. Eu tenho que saber que certinho para elas, velho. Certinho, certinho, certinho. Olha o tanto de sardinha que eu vou pegar. Eu não resisto, é uma sardinhola, não. Deixar até o potinho do jeito, o que eu vou fazer? Eu vou armar um anzolzinho desse aqui, só para dar peso, né? Hoje o frito é de sardinha, velho. Que delícia. É igual lambaria, rapaz. E essas tão pequenininhas. Nossa, velho. Quero saber se vocês estão preparados para o maior frito de sardinha que já aconteceu. Vamos ver quanto tempo demora para pegar. Já pegou, já pegou, já pegou. Já pegou, já pegou. Não é pouca, não. Já pegou um. Ah, não. Soltou. Tinha duas. Uma já veio. Vocês estão ligados no que vai acontecer, né? Lá vai, ó. Já pegou, já pegou mais. Já pegou mais. Já pegou duas. Pegou três. Soltou. Pegou quatro. Não, você não vai comer meu peixe, não. Só pegou três. Olha aqui. Vocês sabem o que vai acontecer? O que esses passarinhos querem aqui? Vocês não vêm pegar minha comida, não, rapaz. Nossa, está no tamanho perfeito para o frito, cara. Vocês sabem que eu não resisto a um miudito frito, né? Olha isso, cara. Olha isso. Ó. Não resisto a um miudito frito. Sem ver, ó. Ó, ó. Ó. Vou bater uma, duas, três. Já pegou. Já pegou outro. Mais um. Tem dois já. Ó. Três. Um escapou. Dois. Escapou o outro agora. Ai. Hoje tem sardinha fritoca. O que eu preciso fazer, chefão, para pescar ela? Nada. Você joga, ó. Eu jogo. Ali ela já bateu, ó. Ó. Uma, duas. Já pegou. Não preciso fazer nada, cara. Ó. Eu não estou fazendo nada. A hora que cai na água. Olha o tamanho dessa, cara. Olha o tamanho dessa. Que isso, cara. Essa é imensa. Olha o tamanho dessa, bi. Essa é diferente, hein? Olha. Ali elas limpam ali, ó. Algum predador grande bateu ali. Ó. Eu só enrolo, ó. Ó. Vou só enrolar, ó. Estou só enrolando. Já pegou, ó. Olha lá. Basta enrolar, ó. Vou ficar trabalhando para pegar umas duas, três. Ó. Só ficar erguendo e abaixando a vara. Ó. Já tem duas. Deixa eu jogar lá para tentar pegar mais um pouco. Ó. Já pegou mais uma. Três. Quatro, ó. Olha. Caiu duas. Quatro e caiu duas. Sabiqui é o nome dessa isca, rapaziada. Chama Sabiqui. Uma das iscas mais efetivas aí. Para você pegar peixe de cardume. Chafão, só pega a sardinha. Não. Pô. Pega a sardinha. Pega. Eu não tenho uma minha aqui. A maior estava aqui. Eu nem vi, ó. Pega a sardinha. Pega a chareletezinha. Pega vento leste. Cara, pega tudo. Tá, pega. Já bateu pegando, cara. Ó. Se ficar parado, elas mesmas se pegam. Ó. Ó lá. Já escapou. Já pegou mais outra. Por que que elas mesmas pegam? Porque... Essa é muito grande. Olha só o tamanho dessa, cara. Tem um buraco. Acho que é pra soltar o peixe. Ó a água ali embaixo. Ó lá. O peixe já cai dentro da água. Fica maravilhosa. Olha, velho. Que isso, cara. Já pegou. Olha o tanto que já pegou. Dessa vez pegou muito, hein. Essa vez pegou em todos os anzol, ó. Uh, escapou uma. Olha isso. Se cair dentro da água, não vou me preocupar, não. Eu tô pegando tanto peixe que não quero nem abaixar pra esse. Cara, que pesquinha boa. Já tá quase bom, hein. Pegar mais um pouquinho só e acabou. Olha lá. Já joguei dentro da água. Já pegou. Cara, é tipo assim. É bizarro. Porque é... Tipo assim, cara. Não demora, não demora um segundo, né, velho. Jogar dentro da água ali. Que agora eu vou selecionar. Eu quero as mais miuditas. Pra ficar bem fritinha. É pra ele, hein, guloso. É pra ele. Olha, velho. O grandão é muito guloso, velho. Olha. Aproveitar que o grandão tá comendo e vou jogar pequenininha. Pequenininha é como também. É engole inteiro, igual o grandão, velho. E aí, Cleitinho, como tá o rango? Agora vai ver uma grandinha aqui, ó. Essa última de baixo. Ó, soltou as duas. Só ficou a que eu queria. Beleza. Tirei o sabe aqui. Ô, ó, ó. Não vai comer, não. Pra lá. Pra lá. Esse aí, não. Pra lá. Esse aí, não. Não? Pode tirar esse pescoço gigante daqui. Não. Esse aqui você não vai comer, não. Que lapas de pescoço é esse, cara? Pra mim, já é mais do que suficiente. Poderia pegar aqui mil dela. Mas esse tanto já tá muito, muito, muito bom pra mim. Eu vou usar aqui meu canivetinho Vitorinox. Corta quase nada, né? Que essa água vai ajudar a deixar bem molinho. Ó, não tem jeito, né? É muito, é muito fácil limpar, ó. Só passou aqui, ó. Olha isso. Aí, ó. Eu venho aqui, ó. Eu corto a barriguinha dela assim, ó. Eu arranco essa parte da barriguinha. Só passo o dedo assim, ó. Aí dentro ela fica assim, ó. Certo? Fica perfeita. E aqui ela já tá pronta, cara. Tá pronta. Certo? Deixa eu limpar todas elas aqui. Fica perfeita. Fica perfeita. Bonitamente. Isso aqui é meu alicate novo. Se vocês quiserem um review dele, vocês avisam, tá? Agora é a melhor parte. Sempre, né? Que é quando a gente prepara essa comida muito mais que maravilhosa. Lembrando que peixe pequeno é bem mais saboroso que peixe grande. Ah, falei. Falei. Porque ele fica mais fritinho e tal. Então, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dar uns cortinhos assim, ó. Bem pertinho, ó. Nossa. Pouco afiado. Não tá muito afiado o canivete. Jesus amado. Jesus amado. Assim, né? Deixa eu ver. Pra que lado nasce a espinha dele? Agora eu não sei mais. Aí. Ó como fica. Eu não preciso nem mover o canivete, ó. Basta eu apenas descer ele, ó. Se eu apertar aqui. Eu nem tô apertando, rapaziada. Esse canivete, ele tá no ponto de raspar o pelo. Eu já expliquei como que eu afio minhas facas, né? E agora a dúvida cruel. Esse ou esse limão? Qual dos dois? Qual? Esse, se não me engano, é siciliano. Siciliano. Alguma coisa assim. Esse aqui é o famoso tai chi, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois. Porque eu amo limão. Ai, eu sou desses? Deixa eu ver. Hum. 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 Parece bom, hein? Vamos ver essa. Hum. Mais azedinho ainda. Vou fazer o quê? Vou fazer de um lado. Um limão e do outro, outro limão. E assim eu tenho dois limões. Porque limão nunca é demais. Limão é o mundo, a vida. O mundo é feito de limão. Já vou salgar, ó. Vou usar um salzinho. Simplim. Morton Salt. É um sal marinho, né? Acho que todos os sal é marinho. Mas esse aqui tá falando que é marinho. Opa. Muito não, né, chefão? Apesar que salgadinho não é ruim, não, né, cara? Só quem já comeu peixinho bem salgadinho sabe que... Pô, isso aqui eu não gosto de cerveja, não. Mas dá uma água na boca, uma vontade, cara. Viajando pra mato grosso, a parecida do tabuário. Lá eu conheci uma morena. Deixei minha linda, pequena, por Deus, confesso desconsolar. Deixei minha própria vida, 60 dias. Nossa, que ruim. Bom, como eu esqueci o meu óleo, né? Eu vou usar aqui, ó, o negócio de grill, que é um óleo. Não é nada mais que um óleo também, só que é spray. O certo seria botar aí pelo menos um dedo de óleo. Mas não tem, cara. Vai, vai isso mesmo. Errei, fui moleque, esqueci o óleo. Então, cara, o importante é não deixar queimar, né? É até gostosinho, é até mais gostoso esse óleo aqui. A diferença é que não tem grande quantidade. Será que eu deixo esquentar mais? Acho que não, né? Já tá... Tá quentinho, já tá assando, já tá quentinho. Cara, eu vou botar todas de uma vez, viu? Maravilhosa. Oh, Deus, que vida difícil. Como é difícil a vida do pescador. De dia ele tira a minhoca e esqueci a música. Quando chega a primavera, eu vejo minha tapera toda enfeitada de cor. A rosa me faz lembrar do porto Paranaguara, aquele ninho de amor. Não há nada mais divino do que rocio cristalino na noite que serenou. Ao cruzar em um navio, santa virgem do rocio... Esqueci a música também. Não vou deixar mais não, que a fome tá batendo. Eita! Ai, ai, que vida difícil. Vida vazia. Saudade sua. Como vai? Como vai? Vamos ver. Ai. Hum, papai. Hum. Hum. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vocês vão ouvir o peixinho estralando. Ó. Ó, o microfone aqui, ó. 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 Ai, papai. Hum. Minha nossa. Por isso que eu gosto dos menorzinhos, ó. E essa aqui eu quero mandar inteira, ó. Nossa, que enorme. Não tem spin. Não tem spin, rapaziada. O spin dela tá desfazendo, cara. Ó o spinzinho do meio, ó. Ó o spinzinho dela. Eu tirei a carne. Tá vendo o spinzinho, ó? Não. Sequinho, sequinho, sequinho o spinzinho. Crianças, não comam espinho de peixe. Faz mal, tá? É que o chefão é esmoio de fome mesmo. Ui. Ai, traz pra mim, papai. Hum. Cara, que isso. Igualzinho a pequena lá do Brasil. Olha a perfeição. Olha a perfeição. Olha a perfeição. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Aí, assim. Nem sei se eu filmei. Na moral, isso aqui é esculacho. Minha última, ó. Não tem jeito. Olha o prato como ficou. O prato ficou vaziozinho. Minha última, eu vou tunar bem no limão. Ai, ai. Vou comer agora com grandeza. Olha, eu não bebo cerveja não, mas beberia se estivesse aqui agora, hein? Pra dar aquela finalizadela, né? Digo pra vocês, quem é que não gosta do limãozinho? Eu sou extremamente apaixonado, mas não é pouco. Você não tá ligado. Ó. Eu não aguento, não. Ai, vou dar mais uma beiçada. E esse siciliano? Qual que é a dele? Vamos ver qual que é a dele. Taiti. Pra ganhar do Taiti é difícil, né? Vamos ver. Ele é muito bom também, mas ele é mais doce. Igual o Taiti não tem jeito, né, mano? Ai, quase que eu amasso o capo do carro ainda. Gordo, eu vou te contar, viu? Nossa, cara, que delícia. Galerinha, dia maravilhoso, cara. Dia muito especial. Amei o dia de hoje. Foi muito bom, cara. É, eu gosto desses peixinhos. É um gosto pessoal meu. Eu amo esses peixinhos pequenininhos. Gosto também de pegar o peixão. Vai ter eu pescando no mar. Pode ficar despreocupado. Quem gosta de peixe grande vai ter a gente pegando dourado, tá bom? A gente já tá combinando uma pesca. Eu e dois amigos meus. Que a gente vai lá, ó. No centro do mar. Aí sim, peixe grande. De todo modo, esses peixinhos é muito saboroso. É muito mais saboroso, cara. E é muito mais divertido pescar eles. Porque eles são pequenininhos, são ligeirinhos. São... Cara, eu não tenho o que dizer. Particularmente amo esse tipo de peixinho, tá bom? Antes de finalizar, eu ia dizer pra vocês que a gente... Sabe o canal Diamante Pipas? Aquele canal nosso antigo? Ele tá de volta. E detalhe. Estou fazendo live nele todos os dias. Vai lá pra vocês entenderem, rapaziada. Todos os dias eu estou fazendo live no canal Diamante Pipas. Que agora é outro nome, tá? Eu mudei o nome, agora é outro nome. Então, cara, se inscreve lá. Vamos fazer aquele canal voltar com tudo? Vamos fazer aquele canal voltar a ser o que era antes? Tá bom, rapaziada? Conto com vocês. De todo modo, eu finalizo esse vídeo na imensa alegria. Com todo amor e carinho do mundo. Esse vídeo é exclusivamente pra vocês, tá bom? Aquele abraço pra vocês, galerinha. Fique na paz e lembre-se. É o chefão e sempre, moleque. Valeu! Valeu! I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spin my Obrigado.